Fala pessoal, Eduardo Moreira falando para mais um vídeo para o Target HD.net Dessa vez nós vamos comentar o lançamento do Oppo F7, mais um smartphone asiático que conta com o notch do iPhone X ou iPhone X O pessoal chama do que quiser, mas enfim, fato que reforça a tendência de mercado Na verdade duas tendências que o mercado de telefonia móvel está mostrando neste começo de 2018 A primeira tendência que eu quero destacar é que vamos ter vários smartphones com o notch ou sobrancelha do iPhone X ou iPhone X E essa é uma tendência que não tem como voltar atrás A gente sabe muito bem que muita gente vai dizer que é cópia, muita gente vai dizer que é referência Mas fato é que os principais fabricantes do mercado de telefonia móvel vão apostar nessa sobrancelha Como alternativa ou solução para oferecer uma tela de full frontal ou quase full frontal Porque é isso o que os usuários de diferentes mercados querem Outra tendência que o Oppo F7 oferece é a confirmação que os usuários querem mais os smartphones focados nas selfies Isso fica bem claro quando a gente tem lançamentos com câmera dupla na parte frontal E nesse caso em específico, não apenas pelo tamanho de megapixels Esse smartphone tem um sensor com 25 megapixels na parte frontal Mas principalmente na qualidade desse sensor É um sensor Sony MX Daqui a pouco a gente fala sobre a categoria dele E também da forma como o software vai trabalhar com esse sensor É claro que a gente não pode afirmar que ele é um dos melhores sensores para selfies do mercado Porque depende de vários fatores Não é apenas o tamanho de megapixels ou a abertura do sensor É como o software vai trabalhar com isso Como o processamento de imagens vai cuidar da foto depois de capturada Enfim, diversos fatores influenciam nesta equação para a entrega da melhor imagem De qualquer forma, a gente tem um smartphone com tela de 6.2 polegadas Com resolução Full HD Plus Com aspecto 19x9 Esse modelo tem relação ou porcentagem de tela na parte frontal De 89,9% de ocupação Essa tela está encapsulada em um corpo de alumínio E o seu leitor de digitais fica na parte traseira O processador do OPPO F7 é um Helio P60 Octa-Core Trabalhando com 4 ou 6 GB de RAM E 64 ou 128 GB de armazenamento Dependendo do mercado onde o produto será comercializado Lembrando que este é um modelo prioritariamente pensado no mercado asiático Mas ele chegou primeiro na Índia Daqui a pouco a gente fala sobre isso quando dissertarmos sobre os valores Este é um hardware que trabalha com o sistema operacional Android 8.0 Oreo Que é uma boa notícia A gente vê os fabricantes Mesmo que sejam os fabricantes asiáticos Que tem menor expressão no mercado internacional Já inserindo o Android Oreo nos seus dispositivos Falando das câmeras A câmera traseira tem 16 megapixels E a grande aposta, como eu falei Da OPPO com esse aparelho É na câmera frontal de 25 megapixels Com um sensor Sony IMX 527 Esse sensor não tem apenas Essa grande quantidade de megapixels Para oferecer as melhores fotos Mas ele conta também com um sistema de reconhecimento facial Baseado na inteligência artificial O modelo conta com uma bateria de 3.400 mAh O que deve dar conta do recado Para pelo menos um dia de uso Com um sistema de recarga rápida proprietária da própria OPPO Esse é um modelo exclusivo da Índia Como eu falei anteriormente Por enquanto ele é proprietário da Índia E deve desembarcar na China a partir de abril Com preço sugerido a partir de 248 euros Não há informações sobre o seu lançamento Nos mercados internacionais Para mais sobre o mundo da tecnologia Acesse o Target HD.net Lá você encontra as principais notícias E lançamentos do mercado nacional e internacional Siga esse canal de vídeos Se inscreva nesse canal de vídeos Clique na sineta para receber as notificações Siga o blog nas redes sociais E eu sou o Eduardo Moreira Se você quiser me seguir no Twitter É só acessar o arroba O Eduardo Moreira Um grande abraço para todo mundo E até a próxima